Estamos aqui no pórtico de entrada do Parque de Exposições Wanderlei Burman, onde acontece de 10 a 20 de outubro a ExpoFest Juiz 2024. Com o presidente Jonas Sala, presidente da UET e também presidente do evento, para falar sobre a sistemática de ingresso no parque na edição deste ano. Muda e atendendo a pedidos da população, dos visitantes, o que mudou, o que vai ser diferente para a edição 2024, presidente? Bom, a gente acha de suma importância a presença do público aqui no parque. Então, algumas medidas foram tomadas para que possibilitasse maior número de pessoas aqui no parque. Com isso, a gente fez quatro dias gratuitos, que é na quinta-feira, na segunda, na terça e na quarta, à noite, que acontecem os shows e os eventos. A entrada vai ser gratuita e também subsidiamos as passagens da Medianeira, do centro até o parque e do parque até o centro. A passagem vai ficar em torno de 1,75, baixou um pouquinho, porque a gente conseguiu alguns patrocinadores também para nos aportar recursos, porque para toda despesa tem que ter uma receita. Então, a gente está trabalhando exatamente nessa linha. Se existe uma despesa, de onde vai vir o recurso? Então, essa dinâmica tem que ser casada. E a gente está conseguindo isso, tendo sucesso nisso, com patrocinadores, com colaboradores que nos auxiliam nesse evento e entenderam essa política, vamos dizer assim, de que o mais importante são as pessoas. As pessoas são importantes. O lucro, digamos assim, financeiro também é importante, porque ele viabiliza todas essas ações. Mas o mais importante é que as pessoas tenham acesso ao parque, aproveitem todas as nossas atrações nas casas, nos shows, nos pavilhões, no artesanato, no agronegócio, enfim, em todas as nossas grandes atrações que teremos no parque. Estamos prospectando um público expressivo e queremos que todos aproveitem esse de 10 a 20 de outubro, o nosso grande evento, o maior evento multiétnico do país. Se espera aí de novo um público de 200 mil pessoas, presidente? Estamos projetando para 200 mil pessoas. E já vamos entrar com o pé direito, digamos assim, no primeiro dia vai ser o dia explosivo, em função do grande show que conseguimos substituir o show do Zé Neto e caiu na quinta-feira por agenda dele. Então, eu acho que estamos iniciando a feira com o pé direito e no dia 19, encerrando também os shows com um grande show, um grande evento para a criançada, para os jovens, enfim. E procuramos atender todos, 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 todos os gêneros e as pessoas, né? Importante para nós são que as pessoas se sintam bem, que venham, sejam acolhidos, venham ao nosso parque e acessem aqui as atrações. Bom, nesse ano a sistemática de cobrança de ingresso muda, além dos dias de entrada gratuita, também não tem mais aquele ingresso casado para entrar no parque a partir de final da tarde, de tal hora como foi ano passado, né? É, exatamente. A gente separou a bilheteria, então, né? Existe a bilheteria do parque, que todos, para acessar qualquer atração dentro do evento, elas têm que passar pela bilheteria do parque. Então, vamos dizer assim, você quer fazer uma visita a uma casa étnica, você entra no parque, paga o seu ingresso nos dias que é pago e acessa a casa que você quiser ir. E também, com relação a shows, você acessa o parque e ali você decide. Ah, eu quero ir no show ou não quero. Claro que você pode comprar antecipadamente, como já está sendo vendido amplamente, né? Mas, mesmo assim, o ingresso do show, ele não dá direito ao ingresso do parque, porque o parque está separado e as bilheterias são separadas. Assim como sempre foi com relação ao parque de diversões, né? O pessoal entra no parque, ele vai lá, adquire o seu ingresso no parque de diversões também. Então, é uma dinâmica que todos os setores estão sendo tratados da mesma forma, né? Do mesmo critério, né? As bilheterias para os shows ficarão aonde, presidente? Nós temos o container aqui internamente que vai ter a bilheteria do show, né? Que quem não comprou ainda, quem vai comprar de última hora, poderá comprar aqui dentro, né? E também nas redes sociais, aí você acessa o site, compra pelo site, paga com cartão, paga em vezes, né? Isso aí, a WE, que é a promotora do show, juntamente com o Cavalini, estão trabalhando em cima disso, estão publicizando isso e estão na organização deste setor que é do show, né?